Transcrição e Legendas Pedro Negri Corra com o vento, bala novo! O malvado Doutor Porquinho! Este é o senhor Doutor Porquinho, e nós temos que acertar as contas, xerife Wood. Mais rápido, bala novo! Nós temos que salvar o trem e aqueles órgãos! Deixe-me desligar. Mais rápido, bala novo! Obrigado! Lá novo, bala novo! Lá novo, bala novo! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Bom trabalho, Plus! 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 Bom trabalho, Plus!